Dessa vez, nosso herói foi parar em Mangueirinha, no Paraná, em busca do emprego perfeito. Ele foi até na igreja fazer uma oração, para ver se dessa vez se ajeita. E foi ver uma vaga no Lolita Smash, o melhor hambúrguer da região. Mas então, fazemos já essa entrevista. Então, Tonho, qual é a tua pretensão salarial? Quanto você quer ganhar, Tonho? Ah, de começo, uns 10 pau, né, para ficar bom. Ó, Tonho, eu consigo te dar 2 pau hoje. 2 pau limpo, né? Então, Tonho, é 2 pau mais a comida. Mas não tem como pular essa parte, esse louco, essas artofórias. Não, por um pau eu trabalho. Então, vamos fechar, Tonho. Então, Tonho, seja bem-vindo à nossa empresa, você foi selecionado. Então, eu vou te apresentar os nossos setores agora. Aqui nós temos o bar, as nossas chopeiras ficam aqui. Vou poder tomar um chope? Na hora do serviço, não, só depois do horário. Ó, Tonho, vou levar você a um teu lugar de trabalho, onde você vai ser gerente. Nossa, que até eu vou ser gerente mesmo? Então, Tonho, você vai ser o nosso gerente da nossa chapa. Pode assumir ela. Daí, Pia, ficou sabendo que o Tonho voltou para a mangueirinha, hein? Capaz, mas ele não era empresário, ele não tinha aberto um bar de mulher lá. Já, ele abriu o bar de mulher e tocou uns tempos, só que ele andou se envolvendo com o estoque e não deu muito certo. Mas ele nem gostava de mulher. Mas, pois é, por isso mesmo, ele ficava com ciúme das mulheres e ficava conversando com os homens. Ele queria tudo para ele. É um guloso, safado. Mas e o que esse louco está fazendo aí agora? Ele está trabalhando no Lolitas, mexe. Vamos lá então, filar uma boiã. Vamos lá. Bora. E o Tonho está bem aqui, né? Diz que virou gerente, não é? Já vai vir também, não é? Está vindo, hein? Eu sou o gerente da chapa. Daí, tu quiser fazer de lanche para nós hoje? É a minha especialidade, eles mexem na chapa. Mas então, debruça o chouriço lá, homem. Viu, mas eu estou sem dinheiro, homem. Vamos dividir um. Traga um lá, Tonho, né? Dividimos aqui. Mas deve estar ganhando bem esse caipara aí, não é? Diz que está ganhando dois pau limpos. Nossa. É a mesma qualidade, hein? Nossa, Pia. É a primeira vez que eu vou comer um lanche na chapa, ó. E é a chapa dele. Deve ser muito gostoso. Imagina quanta temperinho não tem no meio dos dentes. Ó o Malfaski. E o hominho não se aguentou. O que é isso, Tonho? Já não falei que não é para você tomar o horário de serviço? Só demitido. Então tá bom, tô demitido. Vou ter que colocar na pau. Quantos mil curtidas esse vídeo, Tonho? Mais sete mil curtidas. E nós estamos fazendo o que aqui nessa cena? Não sei. Ah, então me paga no Lelita, Pia.